Olá, produtor, como vai? Após tantos ciclos, tantas gerações e descobertas, é chegado o momento em que damos mais um passo em direção à nossa conexão. Lembra quando chegamos aqui e eu era apenas uma pequena semente? Se recorda do nosso primeiro encontro e das várias vezes que eu renasci na sua terra? Assim como em todo o desenvolvimento, no início eu preciso de maiores cuidados e atenção em todas as fases de grandes descobertas e curiosidades. Talvez eu não tenha sido tão clara, mas eu logo gostei de você e já me senti parte da família. Senti sua preocupação comigo e com a minha saúde. Você sempre acreditou na minha capacidade de ser cada vez melhor e sempre esteve de olho com muito carinho, amor e buscando conhecer mais sobre mim as minhas futuras gerações. Nós crescemos e evoluímos juntos. Quantos desafios enfrentamos, não é mesmo? E mesmo diante de cenários imprevisíveis, você nunca desistiu de mim. Depois de anos da minha vida sendo estudada por muitos especialistas, participando de vários testes e ensaios com você e tantos outros produtores, conseguimos dar mais um passo em direção a uma nova era. E o mais valioso é que, com muito empenho, você fez isso por mim. Obrigada por toda a dedicação, esforço e cuidado, pois nenhum dos nossos desafios foram em vão. Hoje posso dizer que nunca desisti e não desistirei. Continuarei trabalhando agora e durante todo o meu ciclo para que você entenda os meus sinais. Nós nos vemos novamente no próximo plantio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.